e esse plano safra sabe na verdade eu como agricultor eu acho que nós por médio para frente nós temos recurso de muitas fontes hoje em dia tem muito excesso dessas fintechs eu os bancos menores esses bancos de computador mas enfim tem bastante recurso o que então o agricultor de médio a grande ele tem outra ele tem maneiras de colher recursos em outras em outros organismos financeiros então eu não me preocupo tanto pela agricultura maior nessa questão do plano safra nós temos que evoluir nisso aí eu me preocupo sim com a agricultura familiar a agricultura de pequeno porte nós precisamos pensar nós temos em Santa Catarina um estado modelo a agricultura lá a propriedade média é menos de 15 hectares então é esse tipo de pessoa que o plano safra tem que atingir